Olá, quando nós fazemos os nossos exames, principalmente os exames de sangue, tradicionalmente só se olha se está doente ou não se está doente. Na visão moderna de mantermos saudáveis, nós temos que avaliar diferentemente esses exames. Se nós estamos com tendência a ficar doente ou não. Para falar sobre isso, nós convidamos o Dr. Gabriel de Carvalho, nutricionista e farmacêutico e bioquímico. Dr. Gabriel, o que muda? Primeiro, eu agradeço o convite de estar aqui hoje, ter essa oportunidade de conversar com a população a respeito de um tema extremamente importante. As pessoas hoje, eu vejo dois problemas sérios em relação a exames laboratoriais. O primeiro problema são os exames que são solicitados, exames que dão um número de informação muito pequeno. São exames muito resumidos e que, basicamente, a gente vê os pacientes todos fazendo o mesmo tipo de exames. Então, aquilo dá uma informação muito baixa, muito pouco qualificada. O segundo problema é como esses exames são interpretados. Ou seja, os valores de referência que estão ali, como realmente tu disseste antes, eles estão falando o quê? Se está doente ou não está doente. Ou seja, se a doença já está completamente instalada naquele indivíduo. E hoje, quando a gente quer não ficar doente, aquilo não basta. Ou seja, quando o médico ou o nutricionista tradicionalmente pega um exame, começando pelo hemograma, coisa mais básica, ele olha ali, tem anemia ou não tem anemia? Não. Tem infecção ou não tem infecção? Tem uma alergia ou não tem? E, bom, passa para a folha seguinte. Aí, tem colesterol alto ou não? Ele vai passando, tem insuficiência renal ou não? Tem hepatite ou não? E aí, quando ele acaba com a folha ali, ele vê, ó, tem doença ou não tem doença? Ele não está nada preocupado em saber, ó, esse camarada está indo no rumo certo ou não está indo no rumo certo? Claro. Né? Porque essa é a mudança que tem que acontecer. Exatamente. Ele não está pensando, ó, será que o camarada vai ficar doente? Será que daqui a cinco anos ele vai continuar bem? Ou seja, ele está rumando para a saúde ou está rumando para o abismo? E é essa visão que tem que mudar. Quando ele olha aqueles números, ele tem que ter o parâmetro. O que é o parâmetro de doença? Ou seja, quem vai ficar doente? E esse é o trabalho que eu tenho feito, é quem vai chegar aos 90 anos com saúde? Como tinha os exames de sangue aos 40 ou aos 50? E hoje a gente consegue olhar isso e saber que o cara que morreu com 70 ou com 65 ou com um infarto, ou teve um AVC, ele tinha um perfil com 50 ou com 40. Que já predizia, já dizia que ia acontecer. Exatamente. Que ninguém leu. E aquela senhorinha que faleceu com 95 e até os 94, às vezes, morava sozinha, fazia tudo independente, não tomava quase nenhum remédio, estava super bem de saúde, lá com 50 os exames eram completamente diferentes. Então, tu diferencia aquilo 20, 30 anos antes. Isso, Irineu, é impressionante. Isso é uma leitura nova. Dá para dar alguns exemplos? Eu acho que cabe aqui algum exemplo? Cabe, cabe. Vou dar alguns exemplos bem tranquilos. Por exemplo, o colesterol HDL. O HDL é um exame muito claro. O laboratório costuma botar ali valor de referência acima de 40 ou ruim menos que 40. Esse é um valor que, em primeiro lugar, a maioria dos laboratórios não diferencia homens e mulheres, o que é um erro. Claro. Os estudos já mostram, isso está desde os perfis mais antigos, que acima de 60 é onde tem as pessoas que morrem menos. Em especial, mulheres nunca podem ter menos que 55. E para homens nunca menos que 50. Mas quem tem mais de 60 é que morre menos. Já quando o HDL passa de 90, começa a aumentar a mortalidade de novo. E acima de 100 já se tem muitos, bastante indícios fortes que a mortalidade está aumentando. Um outro exame bastante comum é o exame de ácido úrico, que vem ali uma referência, às vezes, que é diferente para homens e mulheres, para homens até 8, para mulheres até 7. Mas para homens, aquilo acima de 4.9, ou seja, a partir de 5, está ligado a maior incidência de hipertensão, de AVC, de diabetes e de infarto. Quando? Dali a 10, 15, 20 anos. Claro. Para mulher, até 4, ou seja, até 3.9 seria o ideal. E não até 7. Ou seja, a gente tem uma margem que quem está nesse espaço, mulheres de 4 a 7, estão mal. Em geral, quando a gente olha esse valor de 4 a 7, e ela está em 4 a 7, ela não tem só esse ácido úrico, que eu já olho e já fico desconfiado. Ela tem um outro exame, por exemplo, uma gama GT, que está inadequada, que o laboratório diz que é normal até 40 ou até 50 para homens, mas como quem tem acima de 20, também tem um risco aumentado de AVC, de diabetes, de hipertensão, de infarto, naqueles 10, 15, 20 anos seguintes. O que tu faz no teu dia a dia, reflete naqueles exames. E o conjunto de exames é importante. Olhar um exame isolado é uma coisa. Agora, quando tu pega um painel de 20, 30, 40 exames, tu começa a ver o que eles concordam um com o outro. E às vezes tu vê um paciente que já tirou abaixo de 7, em 10, em 15 exames, e o outro só tirou em um exame. Então tu pega o conjunto e tu vê, ó cara, tu vai estar aqui em 5 anos, tu está diabético. Ah, mas a minha glicose está normal. Mas a glicose é um parâmetro único. Pô, a glicose, quando ela está diabética, o cara estava doente já há 10 anos, o mínimo. Então quando tu começa a olhar esses outros exames, a gama GT, a relação triglicerídeo-HDL, a insulina de jejum, o cálculo glicose-insulina, que chama Roma, que a gente faz um cálculo também matemático, tudo isso vai na conjuntura. Então aí tu olha a relação do colesterol total pelo HDL, não só o triglicerídeo-HDL. Tu vai somando isso tudo e tu vê, pô, mas o cara aqui tem 10, 15 exames que estão alterados. O magnésio está baixo, o zinco está baixo, o cobre está alto. Tu soma isso tudo, esse cara está muito mal. Mas é tudo ruim dentro da referência. Vejam o detalhe, gente. Não é tu olhar a referência, a referência está lá no mínimo, o magnésio é de 1.7 a 2.3. Não é estar abaixo de 1.7. O ruim é abaixo de 2. Então o cara está com 1.8, com 1.9, ele não está olhando, ah, isso aqui está bom. Ah, no máximo está regular. O péssimo é abaixo do mínimo. Mas dentro da referência tem o muito bom, o excelente, que é o que a gente quer. Então quando a gente olha o painel de exames, o profissional vai ter essa visão global e vai ver o que está concordando. Vai ver o número de parâmetros que estão fora, ou que não estão fora. E aí quando 1 está fora, ah, não é tão mal, o 2 piorou, 3, 4, tem 10, 15. É porque dali a um ano o problema vai estourar. Eu digo sempre assim, nós olharmos um corredor, uma pessoa que corre, com uma foto só da corrida, você não tem a capacidade de avaliar como é que ele está correndo, está correndo bem. Você precisa ter várias fotos, ou seja, como são os vários exames, para ter uma noção do que está acontecendo com ele. Claro que nós temos um grande problema hoje, que é o que você falou, que se pede poucos exames. Sim. Então a causa desse pedido de poucos exames é porque 90% das pessoas pedem exames pelos seus convênios. Porque hoje as pessoas estão presas ou no SUS ou nos convênios. E aos convênios, eles restringem os médicos na sua possibilidade de pedir exames, porque eles não querem gastar com exames. É conveniente para eles que gaste menos. Que gaste menos. Claro que isso é uma falha grave e não pensada pelo administrador do convênio, porque no momento que ele impede que se peça 20 ou 30 exames nesta visão de prevenção, eles vão gastar muito mais em cirurgia e em hospital. Na verdade, eles tinham que estimular e ensinar os médicos essa visão preventiva, porque aí eles poupariam dinheiro. E não uma poupança imediata de, ah, não vamos gastar com mil reais de exames que nós vamos pagar, mas eles vão gastar 50 mil com o paciente hospitalizado com a doença. Esse é um problema que tem que ser solucionado. Exato. E isso é importante, pessoas, como o senhor, que é um grande estudioso e tudo isso que ele está falando é de trabalho científico, para clarear e trazer à discussão, que é o que a TVE faz, né? Trazer à discussão o que não é discutido no sistema. É importante que tanto o governo quanto os convênios tenham a ideia preventiva, porque o sistema está rumando para a falência. A falência já está decretada, está morto, só não está enterrado o sistema de saúde, porque não tem mais capacidade de suportar tantas pessoas doentes. Ou seja, nós precisamos instrumentalizar o profissional de saúde a interpretar isso de forma preventiva e ainda esse profissional capacitado a ensinar o paciente depois a como se cuidar, a como mudar os seus hábitos de vida. Porque não tem condição, não tem como suportar esse número de pessoas ficando doentes na nossa frente, simplesmente assim, a cada dia, porque cinco, seis, dois anos antes não foi dito nada. E tem pessoas cada vez mais interessadas em não ficar doente, em tomar atitudes para não ter uma saúde deteriorada. E cientificamente já está comprovado que é possível fazer isso, doutor? Absolutamente. Tem vários estudos demonstrando que a mudança do hábito de vida é a chave e está demonstrado com estudos de acompanhamento longo de 10, 20 até 40 anos mostrando que quem tem melhores hábitos de vida não só adoece menos, como vive mais, mas mais tarde, mais tempo leva para começar a ficar doente. ou seja, não só a morte é postergada para anos mais tardios, como a doença é comprimida no menor número de anos. Entendi. Entendeu? É a compressão da morbidade cientificamente, é a compressão das doenças no menor número de anos. Vamos chamar a nossa dica de alimentação agora para vocês. A nossa dica de hoje é uma das coisas que eu mais gosto de usar de café da manhã no inverno. Eu como algumas frutas e depois faço um mingau de aveia. Nós vamos usar, primeira coisa, obviamente, a aveia. Nós vamos usar duas colheres de sopa de aveia. Ela tem beta-glucano, que é uma fibra extremamente saudável para baixar o colesterol, dar satisfação e ajudar na evacuação. nós vamos usar cacau, uma colher de sobremesa. Nós usamos duas de sopa de aveia, uma colher de cacau, tá? Que tem polifenóis e é excelente para o coração. Além de ser um termogênico, ajudar a gerar energia para o inverno é excelente. Vamos usar uma colher de sobremesa de psyllium, que além de engrossar o nosso mingau, tá? Ele também vai, tá aqui o psyllium, ó. É uma fibra extremamente saudável. Aumenta a saciedade, absorve as gorduras ruins que estejam entrando na alimentação. E por último, nós vamos usar o nosso leite vegetal. levar no fogo baixo, ó. E você vai mexendo até ferver. Ferve só por uns 30 segundos para dar aquela engrossada. Olha só como ele vai engrossando. O mel não deve ser fervido, tá? Então, coloca um pouquinho de mel. Nibis é o cacau puro torrado e quebrado. ele tem 10 vezes mais antioxidante que qualquer um desses de açaí ou do próprio chocolate comum ou da uva. Todos esses antioxidantes o que mais tem é o Nibis. Cuidar da saúde é um prazer. Voltamos com o Viva Bem. Mas antes de continuar com a nossa entrevista, vamos à nossa dica de atividade física. Presta muita atenção. Hoje a gente vai falar daquele desconforto na lombar que muita gente já deve ter sentido, a chamada lombalgia. Quem vai nos falar um pouquinho como fazer um exercício com mais atenção nessa área, João Batista? Muita gente sente esse desconforto, né? Sim. Esse desconforto ele é muito comum nas pessoas. As pesquisas nos mostram que praticamente 9 entre cada 10 pessoas um dia se já não sentiram ainda vão sentir esse desconforto nas costas que ele começa com desconforto e é claro ele pode ir se agravando conforme a ferramenta de combate que tu imprime. Então a gente tem que procurar sim encontrar nos exercícios uma boa ferramenta de combate a esse desconforto que está iniciando. Então a gente vai mostrar na prática alguns exercícios que podem ajudar somado a outras terapias alternativas também que a pessoa pode fazer. Nesse exercício aqui nós vamos encontrar um bom alongamento dessa região aqui que é desses músculos aqui que fazem o trabalho de rotação para fora eles se encurtam muito. Então o ideal aqui é a pessoa ficar um, dois minutos mais ou menos parada nessa posição. Os ombros bem relaxados e deixar aí fica um, dois minutos com calma tem que trocar a perna aí cruza a outra perna o importante é deixar bem o quadril no chão esse ângulo aqui tem que ser um ângulo de 90 graus e aqui também esse aqui está bem esse aqui está é isso aí e ficar nessa posição aqui o outro exercício é agora tu dobra as duas junta a sola com a sola isso tá isso esse exercício também é muito bom desde que a coluna ela esteja toda ela em contato isso esse também é muito bom tu vai dobrar o braço isso vai ficar vai ficar como se fosse uma concha pode poder soltar essa parte aqui o corpo ele fica realmente bem curvado com os cotovelos assim pode ficar bem assim mesmo pode poder relaxar um pouco essa parte aqui da coluna isso aqui que é o importante agora nessa hora então voltando a nossa entrevista com o doutor Gabriel uma pergunta doutor Gabriel algumas pessoas ficam questionando mas isso essa ideia é criada ou ela tem base científica então isso eu comecei a estudar isso eu sou farmacêutico bioquímico e nutricionista quando eu me formei eu comecei a juntar essas duas áreas da nutrição com a interpretação dos exames bioquímicos então isso eu comecei a estudar já fazem mais de 15 anos e eu quem dera tivesse tido um sonho e escrito esses valores esses números isso não foi assim que aconteceu isso está tudo publicado e nas revistas que os médicos que os nutricionistas que os profissionais de saúde tem acesso revistas convencionais ou seja essas leituras são leituras que quem tiver tempo os profissionais que podem se dedicar a isso vão ler o problema também que a gente tem hoje é que os profissionais trabalham tanto não tem tempo de estudar não consegue se manter atualizados foi numa dessas também que eu criei o que? criei um site um portal em que essas aulas eu gravei estão lá disponíveis para os profissionais de saúde que é uma linguagem técnica então para os profissionais poderem se atualizar em qualquer horário seja de noite ou num fim de semana a aula é gravada e ele consegue assistir quantas vezes quiser e ali nessas aulas tem todas as referências bibliográficas científicas das revistas utilizadas convencionalmente nos jornais médicos usuais ou seja isso aí não foi nenhuma uma criação o que eu fiz foi juntar um grande número de informações e uma área que me interessou muito por juntar nutrição e farmácia as duas áreas que eu estudei e poder colocar em prática na saúde das pessoas o que me chamou a atenção mesmo foi eu nunca me esqueço dos primeiros casos que eu tive já há mais de 10 anos quando um paciente no consultório voltou ele tinha consultado uma vez e eu falei para ele olha aqui tem um grande risco de ficar diabético porque isso aqui para mim tu vai ficar diabético logo logo que eram algumas coisas que eu já tinha lido e estudado isso foi mais de 10 anos e sabe que dali a dois anos voltou aquele camarada gordinho baixinho não me esqueço dele já sei o nome dele e ele voltou e entrou na consulta assim de pé ainda me disse doutor eu vim aqui para lhe dizer que o senhor estava certo eu hoje estou diabético e aquilo me chocou assim o cara estava de pé ainda eu disse mas como assim o que aconteceu não eu fui em outros 3, 4 profissionais e ninguém disse que tinha problema só tu me disseste e hoje eu estou diabético como tu disse aquilo era bom e era ruim ao mesmo tempo porque eu não tive a capacidade de motivar o cara mas é aquela coisa às vezes o cara está esperando que digam que ele não tenha nada para que ele continue fazendo o que ele está fazendo não precisa mudar os seus hábitos ou seja às vezes o cara quer continuar fazendo errado para ficar na zona de conforto infelizmente é assim a pessoa não quer mudar ela quer saber que está bem daquele jeito não vai acontecer nada e o camarada me ficou diabético e voltou lá para me dizer isso o que eu vejo nos meus pacientes é uma dificuldade que as pessoas tem que mudar a mentalidade que você diz assim olha você está com uma chance de 3 em 5 de ficar diabético aí ele olha para ti então eu não tenho diabetes por que eu vou me tratar se eu não tenho diabetes ou seja as pessoas têm a ideia de que elas têm que se tratar depois que elas têm as doenças está errado porque depois que você tem a doença e não se esqueça que a diabetes é uma doença que aparece em torno dos 40 a 45 anos se nós queremos viver até os 90 são 45 anos com a doença então não adianta ficar discutindo depois se é homeopatia se é acupuntura se é orto-molecular ou se é medicina convencional é que é boa para tratar a diabética por 45 anos nenhuma delas então a pergunta que tem que mudar é o que eu faço para não ter diabetes então nós temos que mudar a mentalidade das pessoas que é esse o objetivo do programa que você tem que se tratar para não ter doenças esse é o tratamento é que nem seguro você contrata para não usar então você tem que se tratar para não ter essa é a grande mudança que eu gostaria que as pessoas tivessem claro porque as pessoas hoje elas tem a ideia que ou elas estão doentes ou elas estão ótimas não estão doentes não existe um caminho não tem nada no meio do caminho ou ela está doente está com uma doença grave ou ela não tem que fazer nada está perfeito o que ela está fazendo isso é uma visão completamente alterada da realidade a doença caiu do céu caiu do céu Jesus que mandou ela virou a esquina e aquilo pum pegou ela ali como nem retomou um golpe de ar e a tom pegou a doença encontrou na esquina a pessoa tem que se dar conta que ela tem infinitos pontos ao longo de uma linha em que ela está evoluindo até pum ficou doente aqui ó caiu no buraco ela tem que ter essa visão ou seja ela pode estar na beirinha aqui do abismo e não caiu ainda a gente tem que botar ela lá bem longe do abismo aqui no meio para ela ficar bem em uma zona de segurança e aí a avaliação desse modo é a avaliação que faz isso e o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas nesse caminho então a gente com esse conjunto de exames em mãos a gente vai montar um programa um plano de ação ou seja o que tem que ser mudado quais órgãos quais sistemas estão afetados eu costumo dizer para os meus pacientes ainda disse ontem aqui eu queria uma mesa daquelas tem um show de música com 230 230 botões tem 32 canais cada um tem 10 aqui e agora eu estou aqui eu estou regulando aquilo finamente então eu fiz uma avaliação e vi bom aqui a gente tem que melhorar o selênio que está baixo então a gente vai aumentar a ingestão de castanhas a gente tem aqui um cobre alto então será que isso aqui é uma infecção uma inflamação ou é a alteração de hormônios desequilíbrio estrógenos estradiol progesterona ou é o anticoncepcional aí a gente olha esse magnésio baixo isso aqui o que significa está comendo poucas folhas poucas sementes tem poucos alimentos integrais aí a gente olha e assim vai o ácido úrico está alto indica radicais livres resistência à insulina aí a gente olha a insulina de jejum o Roma ah então tem muito carboidrato na dieta aí eu olho a ureia está baixa tem pouca proteína então com tudo isso junto eu vou dizer bom então a gente tem que comer mais carne tem que diminuir o açúcar o pão está demais tem que aumentar as frutas a atividade física está baixa tem pouco músculo então tem que fazer uma atividade que aumente a musculatura e assim eu pintei o pior dos quadros está tudo alterado então em cada pessoa a gente vai olhar esses exames e vai dizer tu faz 1, 2, 3, 4, 5, 10 o outro faz 8 o outro faz 5 o outro faz uma coisa ou seja desde aquele cara que tem que fazer uma prevenção básica com uma coisa para ser melhorada até o outro que está quase na beira do abismo tem que mudar 10 então assim a gente consegue particularizar individualizar ou seja não é simplesmente ah eu preciso comer mais frutas e verduras todas as pessoas tem que comer no mínimo no mínimo 5 porções de frutas e verduras por dia mas se tu quer prevenir câncer tu pode chegar a 9 claro isso não me recando na minha cabeça não tem estudos mostrando isso recomendação da HOMS da Organização Americana do Câncer etc ou seja são coisas básicas que qualquer pessoa tem que fazer agora quais os tipos de alimentos que eu vou usar quais as verduras mais indicadas para prevenir o câncer que mais tem na minha família que é câncer porque cada pessoa tem também a sua história individual e familiar que vai ser a tendência um vai ter tendências imunológicas outro vai ter tendência de câncer outro vai ter tendência a diabetes então você vai somar o resultado dos exames mais a história individual e vai montar o que eu chamo sempre os pacientes uma estratégia terapêutica não é o remédio é uma estratégia terapêutica para o cara poder chegar lá ele quer chegar anos 90 com saúde eu tenho que conhecer a tua história conhecer os teus exames saber o que tu faz e montar como é que a gente vai mudar esses hábitos rumo a essa saúde e a longevidade não tem erro eu digo meus pacientes isso aqui é quase matemática tu olha a história tu olha os exames tu olha os hábitos tu traça a estratégia o cara faz funciona sempre o organismo o organismo é uma maravilha para responder é uma máquina o corpo só faz o que tu manda ah o exame está ruim é porque tu está dando o comando errado é que nem um computador se tu apertar num ícone ele faz aquilo mas tu quer abrir o outro tu tem que clicar no outro ou seja o resultado prático que tu está tendo ali é o resultado do que tu está mandando a tua cédula fazer aquilo que tu pensa ou como tu age o que tu come como tu te movimenta vai resultar no que está acontecendo tu tem que conseguir fazer a leitura dos exames de forma a gerar o resultado que tu quer ah eu quero chegar com 95 anos com saúde bom então a gente tem que pagar o preço para ter o resultado ah eu vou ficar sentado e vou achar que vai dar certo ah é que nem jogar dados pode dar certo ou pode não dar tu tiver os melhores genes do mundo vai dar certo aí é um em mil que tem fazendo errado vai dar certo os normais tem que fazer para dar certo eu sempre digo assim se 95% da população não faz prevenção e 95% da população depois dos 50 60 anos tem uma duas três ou quatro doenças então é porque tem que fazer prevenção não tem assim é uma matemática muito simples eu queria agradecer ao doutor Gabriel que é um grande amigo e vocês veem que se nós não nos mudarmos esta visão de vamos esperar ficar doentes para tratar se nós como profissionais de saúde não mudarmos a nossa visão de nós temos que prevenir ajudar ensinar o paciente a prevenir se nós não batalharmos como médicos e como cidadãos para que essa estrutura da saúde mude para a visão da prevenção porque não adianta encher os hospitais de doentes não há hospital suficiente para 200 milhões de brasileiros doentes e não há pessoas que trabalhem que estão doentes nós temos que ter uma população saudável e longeva e com vitalidade então esta mudança de paradigma de ideia de ideal é o melhor de tudo agradecemos e muito obrigado e até o próximo Viva Bem aqui na TVE e até o próximo e até o próximo